Extra físico, supressão cerebral Não é algo físico, mano, é algo espiritual, mano Cê nem entende o que eu tô falando Só me deixa quieto aqui na minha projeção astral Cheiro de morte é o que você encontra aqui Mano, não tese que é um dois pra você subir Não te quer, te acha insuportável Então você me desconta a tua frustração em mim Vocês andam sem sair do lugar Enxergam só o que é fácil de encontrar Então quando eu tento passar uma visão Me chamo de esquizofrenia que tenho que me tratar Eu não quero a tua aceitação Mano, eu encontro a sua própria missão Olhe pra si mesmo e abra o portal da sua própria glândula A fita é essa, a cena é um horror Cheiro de morte, cheiro de cobrança Eu tô aqui, mas nem sei onde estou E ao meu redor é faca na pança Sou paranormal, fi Só senti como eu passei Eu passei por aqui, fi Foca nas foca que esquivei Eles falaram demais, mas nem tão sabendo Não mostram ser capaz, tão perdendo tempo Com o físico no mínimo e a raiva no extremo Ligados na tela ou alienados na tela É o mundo da mentira, então vai vendo Uou, paranormal, não sou amedrontador Fogo na desgraça, elevando o nível Falem do bazoo, o sistema é um fedor Brincando com as palavras, me chamem de agressivo Falem do bazoo Amém Obrigado.